Música Vamos para as escalações dos dois times Vamos conferir como vão jogar Caldense e Cruzeiro A gente sempre começa com o time da casa O time de Poços de Caldas Um Gleison Dois Rodrigo Dias Três Vinícius Quatro Leandrão E o camisa seis é o Thiago O campo começa com cinco Mário Sete Maxwell Oito Serginho Dez Fábio Neves O ataque do técnico Ademir Fonseca tem nove Max Onze Luizinho É o time de Poços de Caldas Que joga em casa com o apoio da sua torcida E o Cruzeiro Número um Fábio Quatro jogos sem levar gols Dois Marcos Três Thiago Carvalho Pela primeira vez como titular no Campeonato Mineiro Quatro Vitorino Seis Diego Renan de volta à equipe Cinco Leandro Guerreiro Oito Marcelo Oliveira Dez Montijo Montijo de contrato Renovado Vai até 2015 Vai até 2015 agora Sete o Alisson Onze o Anselmo Ramon Nove o Wellington Paulista Técnico é o Wagner Mancini E a gente confere também pra você o trio de árbitros Igor Júnior Benevenuto Apita Seus auxiliares Marcos Vinícius Gomes E Pablo Almeida Costa Tá quase tudo pronto pro início do jogo Aqui em Poços de Caldas E o Cruzeiro buscando mais uma vitória no Campeonato Campeonato Mineiro que hoje Pra você que ligou agora o seu televisor Hoje nós já tivemos a vitória do Atlético de Virada Pra cima do Vila Nova por 2 a 1 O Guarani também venceu fora de casa Passou pelo Uberaba por 2 a 1 E com esses resultados O Guarani entrou no G4 do Campeonato Mineiro O time da Caldense tem oito pontos na competição Se hoje a Caldense vence É a Caldense que entra no G4 Chegaria a onze pontos com uma vitória que passaria o Guarani de Divinópolis É esse o panorama A Caldense quer entrar no G4 O Cruzeiro quer voltar pra vice-liderança Pra continuar com chances de terminar a fase de classificação em primeiro lugar E garantir importantes vantagens na semifinal e também na decisão O primeiro colocado da fase de classificação Tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais E também de jogar a última partida em casa Tá quase tudo pronto Igor Júnior Benvenuto Olha para os seus cronômetros Está valendo Começa Caldense Cruzeiro É a sétima rodada do Campeonato Mineiro 2012 E a Caldense já toma ali a bola Olha esse chute que saiu E o toque do Luizinho Mas já havia o impedimento do ataque da Caldense Se a bola tivesse entrado não valeria O gol da equipe de Poço de Caldas Olha só como estava muito, mas muito na frente Bem adiantado Mas a Caldense já mostra uma marcação bem adiantada Pressionando a saída de bola do Cruzeiro Mais uma vez, olha só E o Cruzeiro encontrando dificuldades para sair para o jogo E é escante aí para a Caldense Aperta o time da Caldense a marcação E o Cruzeiro acabou se atrapalhando na saída de bola É o início do jogo aqui em Poço de Caldas O Campeonato Mineiro Chegando à reta final da fase de classificação Toda a preocupação Na defesa do Cruzeiro Coloca um minuto de jogo A Caldense Tem um escanteio Luizinho vai para a cobrança Ele cruzou fechadinho Fábio tirou de soco Luizinho vai lá para dividir Ganhou Luizinho Dá ali mesmo Ela arriscou Bola ainda fica com o time da Caldense Mário começou o jogo ali Com o Leandrão O zagueiro Faz o passo ali para o Rodrigo Dias Agora É o Anselmo Ramon que Aperta ali a saída de bola da Caldense Valeu ali A insistência do Anselmo Ramon O Alisson fez o cruzamento O Anselmo Ramon Wellington Paulista errou o chute O Thiago Começa ali o jogo Fez o drible O Vinícius E a Caldense Toca bem a bola Leandro Guerreiro Marcos Montijo Está com o contrato Renovado Vai agora até o fim de 2015 Né Luciana? Exatamente O contrato dele iria até agosto de 2015 Mas foi prorrogado Até dezembro E com isso ele também ganhou aí Um aumento salarial Mas a diretoria não divulga não Mas o importante é que conseguiu manter O time Mesmo depois de tanta insistência do Corinthians Desde o início do ano Né? É o fim de uma longa novela Desde o início do ano Muitas notícias a respeito da saída do Montijo Muitas especulações E finalmente a novela terminou O Montijo fica no Cruzeiro E para ajudar Jaime a manter o Montijo no Cruzeiro Eles fizeram um esquema diferente aí com essa nova camisa A partir de agora todas as camisas do Montijo Número 10 saem da loja personalizada com o nome dele E parte do dinheiro com as vendas vai para ele Outra parte para o clube Para ajudar uma estratégia de marketing do Cruzeiro Para manter o jogador Para ajudar a manter o jogador E o Cruzeiro que tem falta aí Que vai ser cobrada Pelo lateral direito O Marcos Ele bateu com a perna direita na bola O Thiago vai atrás dela E manda para fora É mais um lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar É o início do jogo aqui em Poços de Caldas Olha o toque ali do Wellington Montijo tentou dominar e não conseguiu A Caldense sai para o jogo Você viu o passe ali do Maxwell no meio Luizinho tentou chegar para essa bola Primeiro o Thiago Carvalho Esticou essa bola com o Wellington Paulista Ele tentou passar ali por entre as pernas do Vinícius Zagueiro da Caldense foi mais esperto e cedeu o escanteio O Wellington Paulista você vê com a camisa 9 Jogando mais aberto aqui pela direita A gente viu na primeira jogada do Cruzeiro Há alguns minutos que o Alisson está aberto mais lá pela esquerda E o Anselmo Ramon fica mais centralizado É o homem de área O Wellington Paulista está lá na grande área Ele tem 6 gols no campeonato O Alisson cobrou o escanteio Conseguiu tirar dali o Maxwell E a bola cai nos pés ali do Fábio Neves Ele começa o jogo com o Mário Lá pela direita tenta descer o time da Caldense Caiu ali o Maxwell Ficou pedindo uma falta o torcedor da Caldense O árbitro entendeu que nada houve O Wellington Paulista Briga muito ele pelo lado esquerdo Veio no carrinho o Maxwell E o árbitro entendeu que houve a falta E olha só como o árbitro Chega ali firme para cima do Fábio Neves Que chegou reclamando Fábio Neves grita de um lado O árbitro grita do outro Aí o lance Na verdade escorregou O Maxwell escorrega e acaba cometendo a falta no Wellington Paulista Mas o Igor Júnior Benevenduto Ele tem o cartão amarelo Ele não tem que discutir com o atleta Fábio Neves chegou pagando geral para ele Cartão amarelo Segue o jogo Não tem que ficar discutindo A falta para a equipe do Cruzeiro Expectativa do torcedor do Cruzeiro A falta cobrada Buscando ali o Anselmo Ramon Vinícius tirou A sobra foi do Diego Renan Na próxima terça-feira Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa do sócio O ex-jogador Paulo Rinque E no CT Andrei Hever do Atlético Mineiro Respondem as perguntas dos sócios Participe, envie as suas perguntas Entre no site sóciopremier.com.br Caldense sai jogando aqui com o Thiago Ou pelo menos tentava sair jogando com o Thiago Marcos já cobrou ali o lateral Você vê o Wellington Paulista Começando o jogo com o Vitorino Mata no peito com tranquilidade Faz abertura lá na esquerda com o Diego Renan O Alisson se apresenta para o jogo Já recebeu a bola Fez o giro ali para cima do Rodrigo Dias Escorada de bola ali do Anselmo E a bola já está ali com o Maxwell Tenta sair para o jogo ali o time da Caldense Luizinho está aqui no ataque pedindo bola Passou aí para o Max Agora se esticar da bola buscando o Luizinho Está aqui pelo lado esquerdo Já está lá na grande área o Max Ele tentou passar, caiu Ficou pedindo uma falta o torcedor da Caldense E o árbitro entendeu que o lance foi normal E agora Cruzeiro erra outra vez na saída de bola Olha o lance aí do Luizinho outra vez O Diego Renan ainda faz O Marcos faz o movimento para tentar o corte Mas o Luizinho já se joga Não houve a falta O árbitro Igor Dino Benevenuto Falou com o Luizinho Você está aqui para jogar bola Olha essa jogada aí do Fábio Neves Ele tentou achar o Luizinho E perdeu a bola ali para o Fábio Neves O Vitorino Cruzeiro deu sorte que na sequência Ficou com a bola O Alisson já estica O lançamento para o Anselmo Ramon Aberto aqui pela direita Tentou passar e conseguiu passar pelo Thiago Vai trazendo o Anselmo Tentava a virada lá para o outro lado Com o Wellington Paulista Agora sim é que a bola está chegando para ele O Wellington O Diego Renan passou Ele preferiu segurar E começa com o Marcelo Oliveira Lá na esquerda o Diego Encara a marcação do Fábio Neves O Alisson Tentou devolver Não deu certo a jogada A Caldense tenta sair no contra-ataque O Vitorino não deixa Esse aí é o Leandro Guerreiro Faz o passo ali com o Montijo Protege Perde a bola E a Caldense toma Ele vem num contra-ataque Pode ser perigosíssimo A falta do Thiago Carvalho Pediu o torcedor da Caldense E o Atri entendeu que nada houve no lance O torcedor da Caldense Ficou na bronca A Caldense partiu no contra-ataque Teria cavado a falta O atacante mais O Jaime daqui de cima Não pareceu que ele tentou cavar Thiago Carvalho chega tirando o pé E aí você vê Como perdeu um ataque importante o Max Para tentar cavar uma falta Ele ia sair na cara do Fábio Caldense toma ali a bola outra vez O Max vai lá e recupera Faz o cruzamento A bola passa do Anselmo Ramon E chega lá do outro lado Para o Rodrigo Dias Traz o time da Caldense para o ataque Você está vendo aí o Mário Entregando a bola no meio ali com o Fábio Neves Esse aí é o Maxwell Aqui na esquerda Ele tem o Thiago A bola chegou ali para o Luizinho Fábio Neves Abertura lá na direita com o Rodrigo Dias O Max já vai para o ataque Ele prefere a jogada mais atrás com o Serginho Outra vez o Rodrigo Dias O Fábio Neves se apresenta lá na frente Mais uma vez é o Serginho Com o Rodrigo Dias Marcelo Oliveira na marcação Leandro Guerreiro vem e toma a bola do Fábio Neves Puxa o contra-ataque do Cruzeiro Anselmo Ramon tenta fazer a proteção E recebe a falta Segundo a arbitragem O Anselmo tem jogado muito bem Fazendo essa proteção Jogando como pivô Só que às vezes Ele tem que pensar um pouquinho mais rápido Essa não era uma bola para segurar Deu a chance Para o seu marcador De fazer a falta E matar o contra-ataque Ali era um toque rápido Voltando na saída de bola Então o Mancini vai ter que trabalhar isso com o Anselmo A hora certa de segurar a bola E a hora de soltar rápido Leandro Guerreiro Começando o jogo aqui com o Thiago Carvalho Que hoje está jogando no lugar do Léo Leandro Guerreiro Marcos Passou o Ellington Paulista E a bola é para ele Chega a marcação do Luizinho Saiu ali um cruzamento E a bola pela linha de fundo Vamos conferir o banco de reservas Da equipe da Caldense Jogadores à disposição Do Ademir Fonseca Você está vendo aí o goleiro Gleison Que já jogou Na equipe do Cruzeiro Foi revelado Nas categorias de base do Cruzeiro E vai para a cobrança Do tiro de meta Olha aí o banco da Caldense Jefferson Fábio Paulista Filipe Cordeiro Jardel Fábio Tenório Eberson E Félix Jogadores à disposição do técnico Demir Fonseca Passe do Marcelo Buscando o Marcos Thiago Carvalho Ano passado ele esteve Disputando a Série B Pelo Boa Esporte Chamou a atenção do Cruzeiro O Ellington Paulista Bela jogada Prancelmo Ramon Ele não conseguiu dominar E vai para o jogo O time da Caldense Você viu o Mário Fazendo a inversão Da jogada lá Pelo lado direito Rodrigo Dias Já passou Mário tentou o lançamento Ali para o Luizinho A marcação para cima dele Mas conseguiu se recuperar O Luizinho E já entregou aqui Para o Maxwell Abertura na esquerda Com o Thiago Se apresenta o lateral esquerdo Marcos na marcação Thiago Bola chega para o Maxwell Lá na direita O Rodrigo Dias Pediu a bola E recebeu Foi para cima Da marcação Do Diego Renan Marcelo Oliveira Também por ali Ganhou a jogada O time do Cruzeiro Daqui a pouco A gente vai ver também Os jogadores À disposição Do técnico Wegener Mancini Que hoje Não tem o Roger Por exemplo Roger está machucado Daqui a pouco A Luciana explica Para a gente Como é que está A situação do Roger Cruzeiro vem Com o Wellington Paulista Pelo lado direito O Wellington Paulista Bola voltou Ali para o Wellington Ele fez o cruzamento Bola toca No jogador da Caldense O Wellington chegou Até pedir um toque De mão O Arthur entendeu Que se ouve Foi voluntário E aí o lançamento Buscando o Luizinho Ele é rápido O Fábio já saiu ali Fez a proteção E joga essa bola Para a linha de lado O goleiro Fábio Que há quatro jogos Não sofre gol No time do Cruzeiro Essa é uma situação Jaime Que o Wagner Mancini Tem trabalhado muito Na toca da Raposa Adianta a marcação Os zagueiros saem Para marcar Os volantes E o Fábio Tem participado muito mais Quase como Um líbero Saindo muito da área Para fazer cobertura A jogada individual Do Max Não deu certo Mas o Mário Ficou com a sobra Lá pela direita Está descendo o Rodrigo Dias Ele tem o Fábio Neves Para jogar Recebe com a camisa 10 Já olhou para a grande área Fez o cruzamento Victorino Não deixou a bola Chegar para o Max E a Caldense Já recupera A posse de bola Rodrigo Dias Ainda o Rodrigo Três jogadores Ali na marcação Ele tenta jogar Com o Luizinho A bola ainda Com o time da Caldense O Maxwell dominou Limpou, bateu para o gol E a bola saiu Vamos ver os jogadores Do banco de reservas À disposição Do Wagner Mancini Rafael Bobô Matheus Amaral Everton Rudney E o menino Elber Luciana Por que o Roger Não está à disposição No banco de reservas Do Cruzeiro? Desde o último jogo Contra o Villanova Em que ele nem Foi para o estádio Com o grupo Ele sente dores Na panturrilha direita Essa semana Ele fez uma ressonância magnética Foi confirmado Em um estiramento Leve Mas vai ficar De 10 a 15 dias parado E já está fora Do jogo contra o América Leandro Guerreiro Bom passe Aqui na direita Para o Wellington Paulista Ele encara a marcação Conseguiu passar Bola sobra ali Com o Marcelo Oliveira Mais atrás O Thiago Carvalho Entrega ali Para o Leandro Guerreiro Você vê aí O Montijo Ele tenta Jogar da individual Mário para cima dele Cometendo a falta Segundo a arbitragem O árbitro manda o Max Saí dali Não quer reclamação Do camisa 9 Não dá para entender Que o Max está reclamando O Montijo foi agarrado Segura o tempo todo O Igor poderia ter aplicado Um cartão amarelo Depois os jogadores Da Caldense Impediram que o Montijo Cobrasse rapidamente Não estou entendendo E o Igor está permitindo Que os jogadores da Caldense Toda hora reclamem A Caldense se fecha E o Cruzeiro vai para o ataque Lá na esquerda O Diego Renan Entregou ali com o Alisson Tentou a devolução Mas não foi boa a devolução Propiciou ali O contra-ataque da Caldense Passa ali para o Max É o camisa 9 O centro avante Da equipe de Poços de Caldas Já vai lá para a grande área Passa efeito aqui para o Luizinho Já aparece o Thiago para jogar Fábio Neves está mais ali Pelo meio Luizinho se apresenta Passe mais atrás com o Mário Mário fica Sem ter com quem jogar Encontrou aqui o Thiago Olha só como o Cruzeiro se fecha bem E a Caldense com dificuldade Para encontrar um espaço Para entrar na defesa do Cruzeiro Por isso o Mário Começa o jogo Com o Leandrão O torcedor da Caldense não gosta Que era o time indo para cima do Cruzeiro Thiago Fazendo o passo mais uma vez Você vê o Serginho Passe dele não foi bom Marcelo tomou A bola já está aqui na direita Com o Anselmo Ramon Ele tenta passar E não consegue passar pelo Vinícius Que adianta um pouquinho demais a bola Que não saiu o segundo abitragem Valeu o esforço ali do Vinícius Maxwell Aberto lá na direita O Rodrigo Dias Ele tem mais à frente O Fábio Neves para jogar O Max está lá no comando do ataque Mas quem recebe é o Maxwell aqui atrás Passe curto Conseguiu ainda Arrumar uma falta lá pela direita O time da Caldense Rodrigo Dias 0 a 0 o jogo aqui em Poços de Caldas Esse resultado é ruim Tanto para o Cruzeiro Como para a Caldense O Cruzeiro com esse resultado Está chegando só a 16 pontos O Atlético tem 21 Nesse momento o Atlético Com 5 pontos de vantagem Sobre o Cruzeiro O Cruzeiro precisa vencer Para diminuir para 3 Essa vantagem Depois tentar tirar no clássico Da décima rodada Olha aí o Fábio Neves Maxwell Ele já olhou para bater Preferiu a abertura Lá com o Fábio Neves Diego Renan Vem para a marcação O passe mais atrás Você vê o Rodrigo Dias Está tentando chegar lá pela direita O time da Caldense Boa jogada do Fábio Neves Saiu o cruzamento Para o Max Mas chegou ali Para o corte providencial Tiago Carvalho E a bola fica ali Com o Alisson No campo de defesa Olha só como está marcando Pressão o time da Caldense Faz um bom jogo O time da Caldense Quando o Cruzeiro tem a bola Tem dificuldade para sair O Cruzeiro também faz a marcação Lá na frente A diferença é que A marcação do Cruzeiro A partida intermediária Está meio devagar Cercando muito Ocupando espaço Não dá espaço para a Caldense Mas deixa a Caldense Tocar muito a bola Não ataca o adversário Não tenta tomar a bola Tem que apertar um pouco mais A marcação do time do Cruzeiro E a Caldense Tentar tocar a bola Um pouquinho mais rápido Com uma chegada de lateral O Thiago pode aparecer um pouco mais Apareceu no último lance Do outro lado o Rodrigo Dias Que é muito veloz Pelos lados do campo Já que o Cruzeiro joga Com homens abertos Quando tem a bola O time da Caldense Tem que forçar Essa marcação de atacante Logicamente um atacante Não marca tão bem Como um zagueiro Como um volante Então essa saída com os laterais É interessante para a Caldense Lá pelo lado direito Chega o Fábio Neves Ele encarou a marcação Do Diego Renan Que tomou E já entregou Com o Anselmo Ramon Que segundo a arbitragem Foi puxado Pelo Mário Olha o lance aí Do Anselmo Ramon O Mário vem E a bola lá na frente No ataque da equipe Do Cruzeiro Caiu o jogador do Cruzeiro E o Adro marcou o pênalti Penalidade Máxima marca a arbitragem Cobrou rápido a falta O time do Cruzeiro Caiu o Elton Paulista Da grande área E o Adro marcou o pênalti Você está vendo aí o lance O Gleison saiu E parece não ter Nenhuma dúvida Nenhuma 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 Dentro da regra O Cruzeiro cobrar a falta Com velocidade Parece que foi um montijo mesmo Viu a entrada do Elton Paulista Bobeou a defesa da Caldense O Elton cortou o Gleison Que chegou Todo atabalhoado Derrubando o Elton Bobeada da Caldense E esperteza do Montijo A gente está vendo outra vez o lance Olha só como Parece que realmente Não fica nenhuma dúvida Nenhuma E a condição do Elton Legal Dois jogadores da Caldense Davam condição E o cartão amarelo E o cartão amarelo para o Gleison Goleiro da equipe da Caldense Então o Elton Paulista pode agora empatar com o André Na artilharia do campeonato mineiro Fica a expectativa do torcedor do Cruzeiro Pela abertura do placar E que o Elton possa também chegar O torcedor do Cruzeiro Bateu muito bem Outra vez Neste ano Acertou todos os pênaltis Que cobrou o Elton Paulista Na temporada 2012 Ele olhou para o lado E aí disse o seguinte Vou jogar no meio do gol mesmo Viu Gleison É Tá dançando Fazendo a sua festa Tá 1 a 0 para o Cruzeiro Bateu bem Porque pênalti bom É aquele que entra Mas foi inteligente O Elton Paulista A gente pôde acompanhar no replay Que ele vai olhando Para o goleiro Gleison Quando o Gleison Define o lado direito O Elton dá um tapa nela E coloca no meio do gol E essa dança aí Jaime Você conhece essa dança aí? Não conheço É É a dança do Kuduro Uma dança africana Não sei Depois a Lu pode perguntar Lá para o Elton Paulista Eu não entendo tanto de dança Assim Jaime Poderiam ter arrumado Um nome mais bonitinho Para a dança Foi esperto o Cruzeiro Bateu rápido a falta O pênalti aconteceu O Cruzeiro está na frente Gol desse aí O Elton Paulista E ele está fazendo O lançamento aqui para o Alisson Que passe do Elton Paulista Chegou O Cruzeiro quase marcou o segundo É que o Alisson Não fez um cruzamento Foi um chute ali Forte Cruzado para a área Ninguém conseguiu Empurrar essa bola Para o fundo do gol Olha o lance aí Outra vez Como chegou ali O Alisson Olha só Ele bate com muita força Na bola Poderia ter feito o cruzamento O jogador do Cruzeiro Quase Caiu ali Assustado Com a força Que colocou o Alisson no pé O Cruzeiro chegou Aos poucos vai recuperando A sua forma física É um jogador muito importante Para o time do Cruzeiro Está chegando mais uma vez Anselmo Ramon Que chegou finalizando Com o Wellington entrando pelo outro lado Mas essa jogada é muito interessante Para o Cruzeiro Com três atacantes O Alisson E o Wellington Alisson Até já caiu pelo lado direito também Começou o jogo pelo lado esquerdo Recebe essa bola no lado São dois jogadores habilidosos O Wellington e o Alisson Se eles batem o marcador Tem campo para seguir E a tabela sempre com o Anselmo Ramon E a gente está vendo aí o lance Em que Se machucou aí o jogador da Caldense Parece ter ficado com o pé preso Ali no gramado O Leandrão O Anselmo cai sobre a perna dele E aí ficou com o pé preso Mas parece que está Tudo legal com ele Está mancando um pouquinho ainda Mas deve voltar para o jogo Quando a gente rever mais uma vez Olha só como Fica preso o pé ali do Leandrão Nas costas ali do Anselmo Ramon Quando ele cai Prende o pé do jogador Já temos quase 25 minutos Deste primeiro tempo Bola chegou até o Max O Luizinho passou Recebeu O Luizinho Devolveu para o Max Na cara do gol Chega bem o time da Caldense Chega Vitorino Primeiro para mandar Para a linha de fundo E não deixou a bola Chegar para o Fábio Neves Fábio Neves estava Ali na cara do gol Para fazer Olha só a jogada Como se apresentou bem o Max Lá na Pelo lado direito E olha só quem estava chegando aqui Com a camisa 10 O Fábio Neves Se a bola chega para ele Certamente O Fábio teria muitos problemas Para impedir o gol Luizinho na cobrança do escanteio Fechadinho Toque de cabeça foi do Thiago Carvalho Fábio Neves Já abriu lá na direita Com o Luizinho Leandro Guerreiro Está na marcação Saiu o cruzamento Buscando o Mário Passe foi forte demais O convidado do próximo programa Camarote FC É o senhor Val Divino de Oliveira Presidente do Atlético Goianiense Não perca Quinta-feira Dia 22 Às 11 da noite No canal Premier 24 horas Participe Mande suas perguntas Para ele O site é Osociopremier.com.br Já passamos dos 26 minutos Neste primeiro tempo O Cruzeiro está vencendo 1 a 0 Gol de pênalti Marcado por Wellington Paulista Bela jogada do Marcelo Oliveira Entregou com o Alisson Tentou esticar para o Montijo E a bola Sobrou para o Montijo Ele faz o passe na frente E a bola está caindo nos pés Outra vez do Montijo É impressionante como a bola Procura o Montijo Bela jogada pela esquerda E o Cruzeiro Tem a posse de bola O Mário está na cola Do Montijo O Ademir Fonseca Olha esse cruzamento Para o Wellington Paulista E ele bateu a bola Pela linha de fundo O Ademir Fonseca Durante a semana Diz que o Montijo Teria marcação especial Porque É um jogador especial E realmente A Caldense Está tendo um jogador Ali mais na cola dele Ou pelo menos Está tentando fazer isso No último lance Você disse bem o Mário Mas os três volantes Revesam Porque de forma inteligente O Montijo não fica Só no lado do campo Então ele reveza muito O Alisson volta Para muitas vezes Fazer os quatro homens No meio campo Vai lá Chegou o Leandro Guerreiro Para que você continue Falando O Alisson Volta um pouco mais Não ficam os três atacantes Para fazer o quadrado No meio campo E o Alisson dividia Essa chegada com o Montijo Aí o Montijo pega o marcador E vai lá para o outro lado A Caldense inteligentemente Não leva Não acompanha esse jogador Troca a marcação Para outro volante Escanteio para a equipe Da Caldez Cobrado fechadinho Fábio E o Atriz Está marcando a falta Para cima do goleiro Do Cruzeiro Fábio e Vitorino Sentindo ali Dores na cabeça Vamos ver aí o lance Olha só Ouve o Max Sobe com o braço esquerdo No rosto do Fábio Olha o lance Aí por outro ângulo Para você Acabou acertando O Fábio Que se desequilibrou E aí acabou acertando O Vitorino Foi um strike Ali na grande área O Alisson Perdeu a bola Para o Fábio Neves Time da Caldense Dando trabalho Para o Cruzeiro Mas o Cruzeiro Está na frente Vencendo para o 1x0 Caldense chega lá Pelo lado direito Com o Rodrigo Dias Fábio Neves A bola não foi boa Para ele Mas o Serginho Já recuperou Mário Bom passe lá Pelo lado direito Serginho Saiu o cruzamento Buscando o Luizinho O Leandro Guerreiro Tirou Diego Renan Já esticou ali Para o Alisson Cruzeiro Tenta ir para o ataque Lançamento Buscando o Montijo A bola passou por ele Chegou para o Anselmo Ramon Ele domina Entrega aqui Na direção do Marcos Ele tem O Wellington Paulista Aberto aqui Pela direita Montijo Pé de bola E o lançamento Não foi bom Marcos Escorou com o peito Para o Wellington Paulista E já passou O Wellington Paulista Tenta a jogada Individual E recebe a falta Segunda arbitragem Não gostou ali Da marcação Vinícius A gente está revendo Aí o lance O Vinícius fez a falta Ou não Fez a falta Vem por baixo Pé direito Na canela esquerda Do Wellington Paulista E na sequência O Marcos também Tomou uma falta Não aplicou nenhum cartão Até agora Só o cartão Para o Gleison Agora saiu Para o Max O camisa 9 Sai ali o cartão amarelo Para ele Por reclamação A gente está revendo Aí O Max já estava reclamando Há um bom tempo Camisa 9 Da equipe da Caldense Recebeu O cartão amarelo 30 minutos Deste primeiro tempo E livrou o companheiro Porque o Vinícius Fez uma falta dura Para o cartão amarelo O Max foi lá Reclamou Chamou atenção O Igor aplicou o amarelo Nele No atacante Não deixa o zagueiro pendurado O Wellington Paulista Está lá na grande área Tem sete gols Agora no campeonato mineiro Com o gol que fez hoje O árbitro vai lá Conversar com ele Ele pediu até desculpa Ali para o árbitro Montijo na cobrança da falta Perna direita na bola A defesa conseguiu afastar E a bola fica ali Com o Fábio Neves Foi bem Ali o Fábio Neves Para cima do Montijo Marcelo Oliveira Atira E a bola fica outra vez Com a Caldenhas Que coisa E agora a falta Para cima do Fábio Neves Cometido pelo Montijo Vão ali Empurram o Montijo Maxwell já faz A abertura lá na direita Chega o Mário Com a bola Rodrigo Dias Que é o lateral Está aqui pelo meio O Max é quem recebe O ataque O Luizinho Já vai para dentro Da grande área O Max cortou na primeira Tentou na segunda ganhar Deu um carrinho Ali na grande área Jogadores do Cruzeiro Vão para cima do ato Pedindo a expulsão Do Max Que já tem cartão amarelo Vai ser expulso E o Max vai ser expulso Ele toma mais um amarelo E está expulso o Max O Max tinha tomado O cartão amarelo Aos 30 minutos Desse primeiro tempo E agora Aos 31 Um minuto depois Recebe outro amarelo E está expulso de campo Perdão Jaime Prejudica demais O time da Caldenhas É um comportamento Não condiz com um atleta Ele já havia reclamado Já tinha dado uma bronca Tem uma confusãozinha ali O Anselmo Ramon Veio aqui para ouvir A conversa do jogador Com o técnico Ademir Fonseca Foi empurrado E agora está reclamando Aqui com o auxiliar A gente está vendo Essa confusão Isso que faz parte O Anselmo está dentro Do campo de jogo Ele pode chegar ali Na beirada Não há problema Sobre o lance da expulsão O Max toma o cartão Por reclamação Um minuto depois Se joga nos pés Parece que era do Vitorino Ou do Marcelo Oliveira Os dois faziam a marcação Ele vem com os dois pés Por cima da bola Tinha acabado de tomar O cartão amarelo Olha a entrada Foi com o Thiago Carvalho Desnecessário E compromete o jogo Da Caldense Prejudica muito a sua equipe Recebeu o cartão amarelo Aos 30 minutos O Max Por reclamação E aos 31 Um minuto depois Foi expulso do jogo O atacante Max O camisa 9 E o Abtro A gente está vendo aí O lance em que ele Recebeu o primeiro cartão amarelo Por reclamação Aos 30 minutos E agora O Igor Benevenuto Está conversando aí Com o auxiliar Certamente que está relatando O que ocorreu Naquela discussão Do Ademir Fonseca Com o Anselmo Ramon Com o Vinícius Inclusive naquele momento Vinícius xingou O auxiliar O Marcos Vinícius Gomes E provavelmente Foi o que ele foi falar Agora para o Igor E um detalhe A respeito do Max Léo É a segunda expulsão Ou melhor É a terceira expulsão Da Caldense No campeonato E o Max Já tinha sido expulso Essa expulsão Foi contra O América No jogo que o América Venceu por 2 a 0 O Max foi expulso Naquele jogo também E por um atacante Né Léo? Completamente Se necessário Prejudica muito O time da Caldense Estava bem no jogo Aparecendo para jogar Com o Luizinho Proporcionando os ataques Da Caldense Foram com ele Mas um comportamento Completamente atrapalhado Um cartão amarelo Por reclamação Um minuto depois Você dá uma entrada Com os dois pés No adversário Impressionante E ele é O artilheiro do time Fez 3 gols Pela Caldense Você está vendo aí O Vinícius Conseguindo tirar a bola E agora Sofre uma falta E agora O torcedor da Caldense Pressiona a arbitragem Para que A arbitragem dele Um cartão amarelo Para o Diego Renan E recebeu O cartão amarelo Diego Renan Aos 34 minutos A gente está vendo aí O lance dele Para cima Do camisa 3 Vinícius Se necessário A falta do Diego Renan Mas uma falta para amarelo Na saída de bola Do campo de jogo E agora Com certeza Sempre que sofreu uma falta Os jogadores da Caldense Vão pressionar O árbitro Para aplicar os cartões No time do Cruzeiro Jaime O atacante Félix Já está no aquecimento Daqui a pouco O Félix vai para o jogo Vamos ver Quem o Ademir Fonseca Vai tirar no time da Caldense Que ficou reclamando Uma falta nesse lance O árbitro entendeu Que nada houve Fábio Neves ficou Na reclamação apenas Marcelo Oliveira Já está fazendo o passe Com o Diego Renan Lá na esquerda Chega para a marcação O Serginho Diego Renan Conseguiu fazer o passe Ele com o Anselmo Ramon Mas ele não conseguiu Evoluir na jogada Fábio Neves aqui pela esquerda Encara a marcação ali Do Marcos Que conseguiu tomar E entregou com O Wellington Paulista O Alisson já pede bola O passe é para ele Posição legal O Alisson Fez o cruzamento E a defesa conseguiu tirar E o Gleison Manda para frente Leandro Guerreiro Lá pelo lado esquerdo O Diego Renan Entrega ali com o Montijo Que vem buscar o jogo E já faz o passe Na direção do Marcelo Oliveira Mais atrás com o Montijo Fez o lançamento Buscando ali O Alisson A defesa conseguiu cortar Mário joga no meio Com o Luizinho Baixinho o Luizinho No meio de dois jogadores Ele ainda conseguiu Ficar com a bola E agora A falta cometida Para cima dele Do Marcelo Oliveira E com a expulsão do Max Jaime Quem vai ter espaço Para sair jogando mais É o Diego Renan Tiago Boa jogada do Tiago Tenta levar para a linha De fundo Saiu ali o cruzamento Conseguiu cortar A defesa do Cruzeiro Com o Leandro Guerreiro E agora a falta Que a arbitragem marca O Max pegava De saída do Diego Renan O Marcos Estava aparecendo um pouco mais Agora o Diego Fica sem marcação Já apareceu duas vezes No campo de ataque Tem que adiantar cada vez mais No clássico carioca O Felipe Gabriel Faz um a zero Para o Botafogo Em cima do Vasco Aqui O Fábio Está feliz da vida Porque o time Está vencendo por um a zero E ele Segue sem sofrer gols Agora o Atro Vem aqui na beirada Do campo Para conversar É aquele laser Chato Sabe A nova moda A coisa mais chata Que a gente vê nos estádios Hoje Alguém colocando No rosto do árbitro Deu para ver Claramente Daqui de cima Aliás já É uma situação Já não tão nova A gente viu muito acontecer No brasileiro do ano passado Infelizmente é verdade Lançamento Buscando ali O Marcos Que bola Para o Marcos E o quarto Árbitro Rogério Alexandre Barbosa Já conversa com a polícia militar Para tentar identificar Quem está usando o laser Lá na arquibancada Cruzeiro se prepara Para a cobrança Do escanteio Vai ser feita Pelo Alisson Você vê o Eriton Paulista E também o Anselmo Ramon Na grande área O Leandrão Está de olho neles E o Fábio Neves Próximo ali Do Marcos Saiu o cruzamento Do Alisson Toque de cabeça A Gleisson Pegou ainda O time do Cruzeiro Com chance para marcar E a defesa Da Gauden se afasta Montijo Lançamento buscando o Marcos E escorou Para dentro Da pequena área GOOOOOOOL Vitorino O primeiro gol Do Uruguaio Com a camisa Do Cruzeiro Finalmente Saiu o primeiro gol De Vitorino Com a camisa Do Cruzeiro Olha só o lançamento A escorada ali Do Marcos E o Vitorino Estava lá Para fazer Outra vez Para você curtir O passo foi perfeito E aí o Vitorino Ficou a vontade Para fazer o gol Muita festa Para ele Cruzeiro faz 2 a 0 Aos 38 minutos Jaime Antes do Vitorino Para dizer a diferença E por isso Como já vale O investimento Que o Cruzeiro faz Para manter o Montijo O lançamento Para o Elton Paulista No pênalti No primeiro gol Agora uma bola Espetacular Para o Marcos Passando por trás Da zaga Bola de craque Marcos foi inteligente Escorou E tinham 3 jogadores Do Cruzeiro Chegando para a bola E o Vitorino Estava lá Para fazer um gol De centroavante Vitorino Que no rachão Do Cruzeiro Treina como centroavante Viu Jaime Agora 2 jogadores Do Cruzeiro Caíto Você está vendo aí Um deles Que é o Montijo Já vai se levantando E tem um outro Aqui pertinho Da linha de lado Também caído Você está vendo É o Alisson Jogo parado Aqui em Poços de Caldas Para que o jogador Do Cruzeiro Seja atendido O Alisson Com dor No ombro esquerdo Mais um gol No campeonato carioca O Felipe Gabriel Faz o segundo Do Botafogo 2x0 Para cima do Vasco Cruzeiro fica Momentaneamente Com um jogador A menos Olha aí A falta Que aconteceu Para cima do Montijo Aliás Um jogador A menos não Momentaneamente Os dois ficam Com 10 em campo Porque a Caldense Teve um jogador expulso O Alisson Já voltou para o jogo Cruzeiro outra vez Com 11 O Max Atacante Da equipe da Caldense Foi expulso Aos 31 minutos E o time da Caldense Perdendo por 2x0 Fica muito difícil A situação da Caldense No jogo E o Cruzeiro Fica numa situação Confortável Para conquistar Mais 3 pontos Do campeonato Marcelo Oliveira Lá pelo lado esquerdo Chegando o time do Cruzeiro Lançamento buscando ali O Alisson O Vinícius tirou Escora da bola Pelo Diego Renan O Vinícius fica Outra vez com a bola Um certo alvoroço Agora há pouco Aqui na arquibancada Porque Membros da comissão técnica Do Cruzeiro Estavam aqui na arquibancada E agora Saíram Para o outro setor Fábio Neves Daí Ele bateu Forte Fábio Que defesa Sensacional Do camisa 1 Do Cruzeiro Para manter A invencibilidade Do Fábio Olha o chute Que acertou O Fábio Neves Lá no ângulo Fábio foi lá E buscou Pega muito E agora Uma falta Além da grande área Léo É impressionante O Fábio É uma boa fase Que vem desde 2008 Eu não considero Uma boa fase Porque ele sempre foi bom Na verdade é essa Quando apareceu No Vasco da Gama Se transformou Num grande goleiro Aí teve alguns Alguns episódios Ruins No Cruzeiro Mas se a gente for olhar A carreira do Fábio Sempre com um grande goleiro Se ele teve episódio ruim Foi em 2007 Sim, verdade Agora de 2008 Para cá É impressionante É impressionante A regularidade Que mantém o Fábio E como a gente disse No início da transmissão Quatro jogos Sem levar gol E ele pode chegar hoje Se terminar o jogo Sem levar gol Ao quinto jogo Sem levar gol E seria um recorde Pessoal do Fábio No Cruzeiro No Brasileiro de 2010 Ele chegou a ficar Quatro jogos Sem sofrer gol Assim como agora Está numa série Está numa série de quatro jogos Sem sofrer gol Pode chegar A uma sequência De cinco partidas Invicto O Fábio Olha aí Olha o lance Prometendo a falta Com faixinha E tudo lá No time do Montijo A gente está vendo aí O Fábio Neves Que acertou um belo chute Agora há pouco Está indo para a cobrança Da falta Ele manda o pessoal Para a grande área Cruzamento feito E o Thiago tirou Bola devolvida Para o campo de ataque E o impedimento marcado Está chovendo aqui Em Poços de Caldas Né Luciana Começou a chover Já pus minha capa de chuva Vim preparada Porque as águas de março Estão aí né Jaime É verdade Águas de março Fechando o verão Como diria Tom Jobim Terça-feira Que vem Começa o outono O verão Está indo embora Pelo lado direito Você está vendo aí O Marcos Jogando com o Thiago Carvalho Está fazendo aí Uma boa estreia No campeonato mineiro O Thiago Carvalho Faz Não está tendo muito trabalho A verdade é essa Quando o Max ainda estava em campo Ele encostava mais no Luizinho Chegou a dar um certo trabalho Agora o jogo está muito diferente Né Jaime Virou um jogo de ataque Contra a defesa Para o Cruzeiro acelerar Quando quiser Desacelerar quando quiser Ficar tocando bola Como está fazendo agora Complicou muito A vida da Caldense A expulsão do Max Você coloca na conta do Max Então Essa derrota de momento Não na conta do Max Somente Méritos do Cruzeiro Que fez um bom primeiro tempo Criou diversas chances Mas também a expulsão do Max Facilitou muito Está chegando aí O Fábio Neves Participando bastante do jogo O Fábio Neves Uma das figuras mais lúcidas Da equipe da Caldense Do jogo Maxwell fez o passe Ali para o Mário Esticou para o Luizinho Lá na direita Diego Renan Chega para a marcação Também o Marcelo Oliveira Ele prefere voltar Com o Mário Fez o chute cruzado A bola Toca ali no Thiago Carvalho E sai para a linha de fundo Escanteio para a equipe Da Caldense cobrar Temos aí quase 47 minutos Pode ser o último lance Do jogo Neste primeiro tempo Luizinho Bateu fechadinho Vitorino Tocou de cabeça Para trás Corre atrás dela Ali o Alisson Com muita disposição O Alisson O Alisson Que no ano passado Teve um ótimo Primeiro semestre Se machucou no segundo Voltou esse ano E o jogo aqui Acabou no primeiro tempo Dois para o Cruzeiro Zero para a Caldense Os gols do Cruzeiro Wellington Paulista Aos 20 minutos Fez 1 a 0 E o Vitorino Aos 38 minutos Marcou o segundo gol Para o time Do Cruzeiro Tem vazão de gramado aqui Mas agora eu vou conversar Com o Vitorino Que está chegando Para falar comigo Jaime O Vitorino Recebeu um passe Do Marcos O Marcos até Comemorou como se o gol Fosse dele E a emoção De fazer o primeiro O seu Com a camisa do Cruzeiro Muito feliz A alegria Muito grande Estava buscando Faz muito tempo Não estava dando gol Se agora feliz Também Agradecer Todo meu companheiro Por o que está fazendo No campo E o Marcos Um time grande É complicado É complicado Mas infelizmente O Marcos Com muita força Foi expulso E na foto Que fizemos O Montil de Inteligente Deu um toque rápido E tomamos o gol Com um a menos É complicado Mas vamos voltar Aí pelo menos Para tentar buscar um gol E também Não tomar mais Começa o segundo tempo Bola rolando Para Cruzeiro 2 Um homem a menos Desde os 31 minutos Do primeiro tempo Quando foi expulso O atacante Max Foi a segunda expulsão Do Max No campeonato mineiro E olha que nós estamos Hoje na sétima rodada Em sete jogos Duas expulsões É muito Para um atacante Olha o passe errado A bola fica com Wellington Paulista Ele saiu muito bem Da marcação Cruzou para Anselmo Ramon Gol Anselmo Ramon Para o Cruzeiro Vibra com os companheiros Foi um golaço Cruzamento Wellington Paulista Anselmo Ramon Pegou de voleio Lá no ângulo Olha o lance aí Outra vez Cruzamento perfeito Anselmo Ramon Veio no voleio Que golaço Marca o Cruzeiro Logo a um minuto Do segundo tempo O Cruzeiro faz 3 a 0 De nada adianta O Edemir Colocar um atacante O Félix é grandão Para brigar Na saída de bola Uma bola aérea Se a saída de bola É errada É uma bobeada É um passe errado Nos pés do Wellington Paulista Foi muito inteligente Levantou a cabeça E deu com açúcar e mel Para o Anselmo Ramon Fazer um golaço Pegou na veia Como manda o figurino Estufando a rede Mata o jogo O Cruzeiro E fica à mercê agora Do que vai fazer Vai continuar atacando Vai buscar mais gols O correto seria fazer isso Uma situação Muito complicada A caldeira Foi o terceiro gol Do Anselmo Ramon No campeonato mineiro E o ataque Do Cruzeiro Funcionando Na temporada 2012 16 gols 16 gols Só no mineiro O time da Caldense Tenta sair para o jogo Mas parece que a Caldense Sentiu o gol Nesse início de segundo tempo O Alisson Abertura lá na direita Marcos Thiago na marcação Saiu o cruzamento A bola toca ali no Thiago Escanteio para a equipe Do Cruzeiro Que agora vai tentar Conseguir uma goleada Aqui em Poço de Caldas Está vencendo o jogo Por 3 a 0 Vai tentar Ampliar aí Quem sabe Para fazer 4 5 Saldo de gols É importante no campeonato mineiro Saiu ali o cruzamento Serginho conseguiu cortar 3 a 0 o jogo Aqui Em Poços de Caldas Passa aqui pelo lado direito Você está vendo Primeira participação do Félix Entrou no segundo tempo No lugar do Fábio Neves Esse é o Luizinho Tem ali o Rodrigo Dias Para jogar Muita gente de azul Para cima dele Por isso Ele começou com o Mário Serginho Se já estava difícil Para a Caldense Entrar na defesa do Cruzeiro Quando tinha 11 Agora que tem 10 A situação fica mais complicada Porque o Cruzeiro tem sempre Um homem a mais Ali na marcação Tem sempre Um sobrando O Luizinho tenta Por isso A jogada individual E acaba recebendo a falta E era tudo O que a Caldense queria Está difícil Para entrar na defesa Arrumar uma faltinha Seria o ideal O Luizinho Usou o que tem de habilidade E conseguiu infração Sobem os zagueiros E tem o Félix Que é grandalhão na área Luizinho Que é baixinho Bateu com a perna esquerda O toque ali A bola vai sobrando Para o Luizinho Invadiu a grande área O Luizinho Fez o crudamento Por baixo Bola passou por todo mundo E sobrou com o Marcos Que puxa o contra-ataque Montijo De calcanhar Para o Marcos Aí o passe dele Não foi bom E a bola fica Com o Rodrigo Dias Vem o time da Caldense Para tentar marcar o gol Mas o passe do Rodrigo Dias Vou te contar Marcelo Oliveira Entrega na direção De Montijo Ele tem o Alisson aberto O Alisson já passou O passe é para ele Dominou o camisa 7 Para trás O Elito Paulista Foi muito atrás Do Elito Paulista Viu um pouquinho mais na frente O Elito Paulista Faria o quarto gol E agora uma falta Do Marcelo Oliveira Torcedor da Caldense Ficou pedindo um cartão amarelo Para o camisa 8 Do Cruzeiro Pela falta para cima Do Vinícius Ligou Benevenuto Só olhou Entendeu que esse lance aí Não foi para amarelo E para você Léo Para mim também Acho que deu uma valorizada Gigantesca O jogador da Caldense Félix Levou para a linha de fundo E o cruzamento Para ninguém E aí está faltando lá O camisa 9 Mas ele foi expulso No primeiro tempo Aos 31 minutos Montijo Livrou-se da falta Está pelo lado direito Bom passe Para o Elito Paulista Anselmo Ramon Pede Veio o carrinho Por baixo Ali do Mário Limpo na bola Segundo o arbitragem E está funcionando Lá na frente A movimentação Do Cruzeiro É constante O Elito Paulista Cai pela esquerda Agora estava na direita Troca de posição O Alisson Se movimenta o tempo todo O Anselmo Ramon Não está se limitando A ficar encostado Nos zagueiros No meio E isso facilita Muito para o Montijo Cabeça em pé O tempo todo Vendo essa movimentação Facilita para o craque Do Cruzeiro O jogo parado Porque a Caldense Mexe Entrou o Felipe Cordeiro Número 14 No lugar do Rodrigo Dias Felipe Cordeiro Que é jogador do Atlético Está emprestado A Caldense Cruzamento por baixo Leandro Guerreiro Mandou para o alto Tiago Carvalho Não valeu O gol do Cruzeiro Do Elito Paulista O Abtro Já marcava Uma infração Na grande área O Tiago Carvalho Chegou se apoiando Para cima do jogador Da Caldense A falta foi bem marcada A gente está revendo Aí o lance O Abtro entendeu Que houve falta Nesse lance O gol não valeu Lateral cobrado Felipe Bastos Vasco diminui Botafogo 2x1 Para cima do Vasco Montijo vai para cima Do jogador do Acadense E toma Líndolas Para cima do Vinícius O passe É que não chegou E agora recebeu A falta o Montijo Jogadores da Caldense Vão para cima do árbitro Que vai dar o cartão amarelo Para o Vinícius O capitão do time Vinícius Aos 7 minutos Recebeu o cartão Por causa desse lance Parece que deixou A perna esquerda Na passagem Para atingir o Montijo O árbitro estava muito em cima Eu confesso Que fiquei na dúvida Só se ele deixou o calcanhar Pelo replay Me parece isso O árbitro estava em cima do lance A falta para a equipe do Cruzeiro Já cobrada Está aí o Montijo Olha o lançamento Que ele faz O toque de cabeça Marcos vai atrás da bola Que sai para a linha de lado Lateral para a equipe do Cruzeiro Já cobrado Montijo Dois para cima dele O Alisson Ainda o Alisson Lá pelo lado direito Fez o passe O Montijo percebeu Que estava impedido Nem foi na bola Aí o Thiago Sai jogando tranquilo Passou ali pelo Alisson Entrega bem ali para o Mário 3 a 0 O Cruzeiro está vencendo E recupera a posse de bola Passa aqui da esquerda Buscando o Diego Renan Encara a marcação Tenta a tabela E a falta Falta do Serginho O árbitro está marcando Mais uma infração Para a equipe do Cruzeiro E o time da Caldense Precisa já O momento é difícil 3 a 0 Com o jogador a menos Mas tem um pouquinho Mais de tranquilidade Os jogadores cometem faltas Faltas claras Sempre reclamam do ato Sempre gesticulando Tem que tentar colocar Os nervos no lugar O Gleison está preocupado Já sofreu 3 gols Nesse jogo E o Marcos Vai para a cobrança Olhou para a grande área Marcos fez o cruzamento Vinicius conseguiu afastar Caldense tenta sair no contra-ataque Marcelo Oliveira não deixou E achou lá na direita O Anselmo Ramon Ele olha para a grande área Prefere segurar um pouquinho mais a bola Thiago Carvalho Está começando o jogo aqui atrás Marcelo Oliveira Leandro Guerreiro Bom passe para o Alisson Com liberdade Está dentro da grande área Fez o cruzamento Wellington Paulista Pegou mal na bola Cruzeiro briga pela posse da bola Quase o Alisson tomou Montijo O Cruzeiro pressiona Montijo Com o Alisson Devolveu para o Montijo Limpou Está na grande área A defesa tirou Diego Renan Bateu por baixo Anselmo Ramon Impedido Marca o impedimento Igor Berevedo Você vê o ato Com o braço esquerdo Erguido E a mão espalmada Indicando o impedimento Mais uma mexida na Caldense A última do técnico Ademir Fonseca Sai o Maxwell E entra o Jardel Que jogou no Cruzeiro De 2000 a 2007 Jardel foi revelado Nas categorias de base do Cruzeiro E você está vendo aí O lance do impedimento Um corpo à frente Um pouco à frente O Elton Paulista Estava assim E o Ademir Fonseca Vai mexendo na equipe Tentando fazer algo diferente Mas está difícil Principalmente pulmão Desde os 31 minutos Do primeiro tempo Com o jogador a menos Correndo atrás de uma equipe Mais qualificada Mais bem postada Jogando melhor Evidentemente vai cansando E me parece Muito desconcentrado Também nesse momento A Caldense Errando saída de bola Passes bobos Dando passe no pé De jogador do Cruzeiro Precisa Repito É difícil 3x0 Com jogador a menos Tem que tentar Colocar os nervos no lugar Tentar voltar para o jogo Erra mais um passe A Caldense Montijo Boa abertura Lá no lado direito Anselmo Ramon O Ayrton Paulista Vai para a grande O convidado do programa Camarote FC O senhor Valdomiro de Oliveira Presidente do Clube Atlético Goianiense Ou do Atlético Clube Goianiense Que é o correto Não perca Quinta-feira Dia 22 Às 11 da noite No canal Premiere 24 horas Participe E mande as suas perguntas Para ele O site É o www.sociopremia.com.br Diego Renan Manda para frente Para o Alisson Se virar E quase ele se virou Escapou ali Do camisa certo Do Cruzeiro Olha como tem dificuldade Para sair o time da Caldense Cede o arremesso lateral Cruzeiro pressiona A saída de bola Está fazendo um bom jogo E está conquistando A sétima vitória Seguida na temporada Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira brigou muito E agora recebeu a falta O camisa 14 Felipe Cordeiro Mostra a bola Está dizendo que Acertou somente a bola E não o Marcelo Mas o árbitro não entendeu assim Léo Não E o árbitro poderia E deveria ter aplicado O cartão amarelo No Felipe Cordeiro Uma falta dura Chegou chutando tudo O Marcelo Oliveira A bola depois ainda reclamou O Igor precisa Ter mais disciplina Aplicar mais os cartões Amarelos Toda a falta Os jogadores da Caldense Contestam Gesticulam Ele tem que se impor em campo Ele é autoridade em campo E está partindo o time da Caldense Com o Luizinho É arisco o Luizinho Aqui pelo meio Mário Na direita está se apresentando Felipe Cordeiro Recebe a bola e a marcação E aí Sim, rolou no lance E o lançamento do Wellington Paulista É muito bom Para o Anselmo Ramon Montijo Pé de bola É pra ele Montijo Já na grande área Leva pra linha de fundo Faz o cruzamento Olha o quarto gol Gol O Alisson Do Cruzeiro Aos 14 minutos Do segundo tempo Vibra o torcedor do Cruzeiro Em passos de Caldas 4 a 0 Virou goleada Montijo Levou pra linha de fundo E aí o passe Certeiro Assistência perfeita Para o Alisson Ele só escorou Pro fundo do gol O Alisson 4 a 0 O Cruzeiro Está goleando No sul de Minas Eu posso usar o comentário Que eu disse Após o terceiro Após o segundo Já é impressionante A qualidade do Montijo A facilidade que ele tem Com a bola Cruzamento com o pé esquerdo Na cabeça O Alisson não teve nem que saltar E aí a importância Do Wagner Mancini Estar acertando esse time Com os três atacantes Um gol do Anselmo Um gol do Alisson Um gol do Elton Paulista O Cruzeiro dá um show Joga Evidentemente A Caldense não tem um time Tão qualificado A Caldense está com jogador a menos Mas o Cruzeiro joga sério Joga muito bem E aí tem um craque Com a camisa 10 Que é impressionante E cartão amarelo Para o Félix Aos 15 minutos Só lembrando Que a maior goleada Desse confronto Foi em 1974 Um 6 a 0 Do Cruzeiro Para cima da Caldense O Cruzeiro tem hoje A oportunidade De bater esse recorde Porque a situação Parece muito favorável Para o Cruzeiro Continuar fazendo o gol Só temos 15 minutos Deste segundo tempo E o Cruzeiro Jogando bem E a Caldense Com um homem a menos E pode ficar com Mais um a menos Felipe Cordeiro Está recebendo o cartão amarelo Que poderia ter sido Vermelho E ele já deveria Ter recebido um cartão amarelo Pela falta No Marcelo Oliveira Agora o Elton Paulista Vai fazer a virada de jogo O Felipe chega Deixando o pé de novo A Caldense Se bobear Vai ter mais um jogador expulso Mas vai terminar o jogo Impressionante Como está nervoso O time da Caldense Como está completamente perdido Não só Tecnicamente Mas psicologicamente Os jogadores da Caldense Perdidos em campo E o Montijo cobra a falta 4 a 0 O Cruzeiro está vencendo Goleada do Cruzeiro Impostos de Caldas E eu falava No primeiro tempo A respeito da questão Do saldo de gols Enquanto o Cruzeiro Está chegando aí A 14 gols de saldo Agora tem o melhor saldo Do campeonato Ultrapassou o Atlético Que tinha 13 E agora O Cruzeiro tem 14 Enquanto isso A Caldense Agora tem menos 5 de saldo Começou Essa rodada Com menos 1 de saldo Agora tem menos 5 Então Complica-se Na questão do saldo O time da Caldense Que é um critério De desempate do campeonato Pode fazer a diferença No final Na hora de uma classificação Por exemplo Para a semifinal O Alisson está fazendo o passe Para o Marcelo Oliveira Diego Renan Faz a abertura ali Você vê O Leandro Guerreiro Boa jogada Do Leandro Guerreiro Bateu para o gol Pegou o goleiro E ficou com ela Duas vezes O Gleison O Gleison fez uma Defesa difícil No primeiro tempo E ele tem feito Defesas muito difíceis No campeonato Por isso O contrato dele Foi prorrogado E termina só No final do Mineiro Do ano que vem E não tem culpa Nenhum do resultado Do Gleison Não O Gleison é um bom goleiro Muitas vezes foi contestado O Gleison está pesado Mas ele é muito forte É um bom goleiro O Gleison pesa 100 quilos Mas a agilidade Que ele tem Nem parece O impedimento Já havia sido marcado Pela arbitragem Mas poderia ter dado a vantagem Não é Léo? Só mudaria o verbo Deveria Um lance claro O árbitro bem colocado O Vitorino recuperou a bola O Montijo já partilha Em velocidade Se precipitou O Benevenuto Montijo Anselmo Ramon Com o Montijo O Anselmo Ramon Está saindo mais Agora da área O Anselmo Ramon Eu tenho visto O Hélio Paulista Mais agora na área E o Anselmo Ramon Saindo mais Ele se mexe o tempo todo Quando o Cruzeiro tem a bola A Caldense já tem Um jogador a menos Todo mundo recua Uma linha de 5 jogadores Depois uma linha de 4 Todo mundo ajudando Na marcação Nesse momento Até o Mancini Pode olhar para o banco Todos já marcaram gols O jogo está decidido Mas também é interessante Manter essa formação Para cada vez mais Um trozamento aparecer Jogando com 3 atacantes Montijo Lá na direita Com o Marcos Outra vez Montijo Ótimo Ótimo passe Wellington Paulista Wellington Paulista Escorou Começando o jogo Com o Diego Renan Não temos nem 20 minutos Deste segundo tempo O Cruzeiro já vence Por 4 a 0 O Cruzeiro está somando Mais 3 importantes pontos No campeonato Melhorando o seu saldo De gols Félix Chega ali o Diego O Marcelo Oliveira E essa bola sai Protegeu bem o Luizinho Passe mais atrás Você viu ali do Jardel Começando A jogada com o Mário A abertura lá na esquerda Com o Thiago Parte para cima Da marcação Ainda o Thiago Boa jogada do Thiago E aí ele caiu Ficou pedindo uma falta E a bola chega Para o Anselmo Ramon Contra-ataque do Cruzeiro Anselmo Ramon Lá na direita Para Montijo Recebeu o Argentino Vai para cima do Mário Mais atrás O Alisson Saiu o cruzamento Falhou a defesa O Wellington Paulista Mandou para fora Chegou muito bem O Cruzeiro outra vez Olha aí o lançamento A posição aí Do Wellington Paulista Que pega Olha só De primeira E a bola subiu A condição era legal Estava na mesma linha Luizinho Mas o passe ali com o Félix O Grandalhão Félix Que entrou no segundo tempo 1,95m de altura É Grandalhão Félix Mário fazendo o passe Já já o Cruzeiro vai mexer O chute de longe Fábio Acertou um belo chute O Jardel O Fábio Estava lá para pegar Olha o chute aí Do Jardel outra vez O Fábio Estava bem colocado E espalmou para a linha de fundo Vai conseguindo se manter invicto O goleiro Fábio Com belas defesas Como esta O jogo Parado aqui Em Poços de Caldas Para a substituição Na equipe do Cruzeiro Luciana O Igor até pediu Para fazer a substituição Depois Vamos lá Escanteio cobrado Toque de cabeça Do Leandrão O Vinícius também Vai para lá E o Cruzeiro Fica com a bola Contra-ataque do Cruzeiro Montijo recebe Aqui na esquerda Conseguiu passar Da marcação do Serginho Ainda Montijo Fez o passe Quase chegou Para o Wellington E agora é a Caldense Que vai para o contra-ataque Com o Luizinho Parte para cima Da marcação do Thiago Entrega na direção Do Félix Victorino E agora ele ganha A posse de bola Agora sim vamos ter A substituição Não é Luciana? Exatamente Vai sair o Leandro Guerreiro Para a entrada do Amaral Na primeira mudança Do Cruzeiro Saiu o Leandro Guerreiro Que faz um bom Campeonato Mineiro Já é um jogador Que não aparece muito Para a torcida Ele não é muito técnico Mas joga como primeiro volante Joga como segundo Muitas vezes se posiciona Como um terceiro zagueiro E entra o Amaral Acho que o Wagner Mancini Vai tentar fazer isso Colocar um pouco mais De coisa nova No time do Cruzeiro Um pouco mais de gás Para o Cruzeiro Continuar interessado No jogo o tempo todo É interessante Aumentar a goleada Fazer cada vez mais gols A torcida gosta O time ganha confiança E o saldo de gols Como você já disse Que é muito importante Então o Mancini Pode sim ir mexendo no time Criando interesse Para o Cruzeiro Não se desinteressar no jogo A Caldense resta apenas Esperar o apito final E o Cruzeiro vai trocando Passos com tranquilidade Está vencendo o jogo Por 4 a 0 Está chegando a sétima vitória Seguida na temporada Um bom início de ano Do Cruzeiro Anselmo Ramon Fazendo bem a proteção Ali com o corpo E o árbitro entendeu Que houve falta Do Felipe Cordeiro Mais uma dele A quarta do Felipe Cordeiro No jogo Marcelo Oliveira Invertendo a jogada Lá para o lado direito Está chegando o time Do Cruzeiro outra vez O Ellington Paulista Fez o cruzamento Qual é o gol mais bonito Do mundo Estou falando O gol mais bonito Do mundo Olha Faz o seguinte Entra no site www.melhortimedobrasil.com.br E confira Se foi o gol Do seu time do coração Vai lá Está difícil concorrer Com o Messi Com o Neymar Nessa categoria É É complicado Com esses dois É brincadeira Cristiano Ronaldo É outro também Que tem jogado muito Temos gols bonitos Aqui também Agora no campeonato Mineiro Alguns gols Também chamaram a atenção Olha o passe na direita Ali para o Marcos Será que dá para ele Correu muito E a bola para a linha de fundo Quatro para o Cruzeiro Zero para Caldense E a gente Vendo outra vez Como se esforçou o Marcos Ele até conseguiu chegar A bola Mas Não conseguiu O cruzamento Da forma que ele planejou O assinante Premier FC Tem direito a um clube de benefícios Exclusivo Com descontos E promoções especiais Acesse Sociopremier.com.br E confira Agora mesmo Montijo É o craque Montijo Com a bola Lá pelo lado direito O Cruzeiro Tenta chegar A mais um gol A Caldense Tenta sair para o jogo E não consegue Marcelo Oliveira Que passe Montijo Montijo Pegou Gleison Teve a chance O argentino De deixar o dele O Gleison Não deixou O passe A posição legal Do Montijo O Leandrão Dava condições Plenamente O Montijo Bateu firme E o Gleison Estava caído Para o lado direito Conseguiu ainda voltar Esticar o braço esquerdo E fazer a defesa Escanteio Que o Marcos Vai cobrar Cruzamento Na marca do pênalti Amaral Tocou de cabeça A defesa Afastou com Felipe Cordeiro Estava lá no pé Da trave Para ajudar o Gleison Que já estava batido No lance Já em este último lance Do Montijo Eu até pensei aqui Em falar Mas se o Anselmo Ramon Se ele cruza O Anselmo faria Mas com tanto passe Que ele já deu para gol Um chute Ele pode tentar É claro Olha o Amaral Surgindo ali pela direita O cruzamento Feito Gol Anselmo Ramon Anselmo Ramon Para o Cruzeiro Aos 27 minutos Do segundo tempo Bem na bola Cruzamento perfeito Para o Anselmo Ramon Que você disse Ele só abaixou Um pouquinho Para fazer Se o Cruzeiro apertar Vai sair o sexto Vai sair o sétimo Até acabar o jogo O time da Caldense Está atrapalhado Dentro de campo Mas também está entregue A Caldense Desinteressado no jogo E o Cruzeiro vai se aproveitando E aumentando a goleada Luciana Foi o quarto gol Do Anselmo Ramon E aproveitando O Cruzeiro Mexeu de novo Entrou o Elber No lugar do Diego Renan E é um menino Da base do Cruzeiro Que o Wagner Mancini Vai colocando aos poucos Do time né Léo Exatamente E é mais um jogador De qualidade e velocidade Para atacar a Caldense Marcelo Oliveira Vai fazer a lateral esquerda Diversas vezes Por onde passou Grêmio Barueri Corinthians Marcelo sempre Quebrou esse galho Caldense está chegando Com perigo O passe mais atrás Ali para o Serginho O Jardel passou E a bola ficou Ali para o Fábio Léo E é muito importante O Wagner Mancini Fazer esse trabalho De colocar o jogador Aos poucos do time Colocar o menino Da base na fogueira Como no ano passado Por exemplo O time brigando Para não cair É complicado Esse é o momento É verdade O momento O time está goleando Ganhando bem o jogo Tem espaço para jogar O adversário está Com o jogador a menos Hora certa E o mais importante Na minha opinião O que o Mancini fez A recuperação do Alisson Como o Alisson Foi entrando aos poucos A torcida cobrava De ver o Alisson Começando jogando O Mancini teve um trabalho Todo especial com ele Estava voltando de contusão Com insegurança E a gente está vendo o Alisson Recuperar o grande futebol Do ano passado Olha o Elber Olha o Elber Que jogada do Elber Foi puxado E o cartão amarelo E o cartão amarelo Vai sair O Leandrão vai lá Conversa com o árbitro Mas o cartão amarelo Já está na mão do árbitro Ele dá o cartão amarelo Para o Leandrão Também por reclamação E agora Para o camisa 6 Tiago Dois cartões amarelos No mesmo lance Leandrão e Tiago O cartão foi Muito bem aplicado Ao lateral esquerdo Puxando a camisa Do Elber O que o Leandrão Tem que ir lá Impedir o árbitro Ele estava na frente Discutindo Como se fosse impedir O cartão amarelo Completamente perdido O time da Caldense Dentro de campo E o Montijo Olhando para a grande área Está fazendo ali um sinal O Cruzeiro tentando Igualar a marca de 74 A maior goleada Para cima da Caldense Montijo vai para a cobrança Perna direita na bola Amaral Tocou de cabeça Olha o gol do Cruzeiro Tiago Carvalho E o Gleison pegou Tiago Carvalho Está querendo deixar o dele também É que o Vitorino Fez o primeiro gol Com a camisa do Cruzeiro Tudo bem que demorou Aproximadamente um ano E três meses O primeiro jogo Ele já está querendo deixar o dele Se ele for esperar O que o Vitorino esperou Não dá né Já está Deixa eu fazer o meu agora Eu não quero esperar muito Tomou a bola ali O Anselmo Ramon Mas deixou a bola Passar por baixo do pé dele Felipe Cordeiro agradeceu Limpou Perna esquerda na bola Que se perde para a linha de fundo O assinante Premier FC Tem direito a um clube de benefícios Exclusivo com descontos E promoções especiais Acesse Sociopremier.com.br E confira Olha aí o chute do Felipe Sem direção Passamos de 31 minutos O Cruzeiro está goleando 5 a 0 O Ellington Paulista O Alisson O Alisson Vitorino Com o Cruzeiro vai levando o jogo Marcação toda adiantada Impedindo a Caldense de jogar Levando a sério o jogo mesmo goleando O Alisson Agora marcou uma falta do Anselmo Ramon Olha aí o Vinicius Reclamando da arbitragem Jardel Tem o Félix Lá na frente pedindo bola Ele preferiu ali o Luizinho Outra vez com o Jardel Agora sim o Félix Ele domina de costas para o gol E recebe a falta Cometida pelo Thiago Carvalho Aos 32 minutos Desse segundo tempo A Caldense tem a chance Para fazer o seu gol de honra Você está vendo de novo aí o lance Thiago Carvalho e Vitorino Os dois ali na jogada Olha só Thiago Carvalho Vem empurrando O Vitorino estava ali por baixo Mas foi o Thiago Quem fez a falta Felipe Gabriel Impossível no Rio de Janeiro Botafogo 3x1 no Vasco Terceiro dele A falta é perigosa Para o time da Caldense Bateu forte E o Fábio agradeceu Estão faltando aí Mais 12 minutos 12 minutos e os acréscimos Para que o Fábio Consiga bater um recorde Pessoal no Cruzeiro Ficar 5 jogos Sem sofrer gol Último gol Último gol que ele Sofreu Foi aos 23 minutos Do segundo tempo Do jogo Do Cruzeiro Contra o Nacional De Nova Serrana Aquele jogo O Cruzeiro venceu Por 5 a 2 Por 4 a 2 O América Foi quem fez 5 a 2 Lá pela direita O Cruzeiro chegando Com o Montijo Entregou ali com o Alisson Mais atrás Para o Amaral O Cruzeiro troca passes E já já O Wagner Mancini Vai fazer a última Substituição Enquanto isso O Cruzeiro vem com o Anselmo O Ramon vai na jogada individual Perde Briga na sequência E valeu a insistência dele Marcelo Oliveira Cruzamento Para o Ellington Paulista E é o Marcelo Oliveira Quem vai sair Para a entrada do Everton O Marcelo fez uma boa partida Agora Nos últimos minutos Jogando como lateral esquerdo Não teve tanto que marcar Mas vai evoluindo também Assim como o time do Cruzeiro É um volante Que tem muita qualidade Para chegar à frente Tem uma boa finalização Na perna esquerda O Wagner Mancini Dá um descanso para o Marcelo E coloca mais interesse no jogo O Everton Precisa provar ainda O jogador que teve Altos e baixos no Cruzeiro Também já jogou muito improvisado Como lateral esquerdo Entra agora Então o Mancini Vai mantendo o Cruzeiro interessado Continuar atacando Com os jogadores que vêm do banco Você viu o Félix O grandalhão De 1,95m de altura Dominando aqui pelo lado direito Passou bem pela marcação do Vitorino Veio o Amaral Tomou a bola Impediu o escanteio E você está vendo aí o Félix Camisa 18 E pela altura É claro que ele vai para a grande área Escanteio cobrado A bola vai passando Por todo mundo O Marcos Escorou Aliás foi o Thiago Carvalho Que escorou E o Alisson Está com a bola aí Aqui pelo lado esquerdo Montijo Tentou devolver ali Para que o Everton Fizesse o cruzamento Foi bem na jogada ali O Mário Amaral Daí Amaral Passou perto Que chute acertou o Amaral Olha só Perna direita na bola Como passou perto Ele pega muito bem na bola Pega muito bem Pegou firme O destino era o ângulo do Gleison A bola saiu um pouquinho E quando ele deu o bote Ela já sobrou melada Como dizem os jogadores Para bater Ótimo chute do Amaral Felipe Cordeiro E o Cruzeiro Outra vez com a aposta de bola Lá com o Marcos O Alisson Lá na direita Está chegando o time do Cruzeiro Com o Wellington Paulista O passe dele não foi bom Aí o Mário agradeceu E tomou Entrega para o Luizinho Que parte lá Pelo lado esquerdo Com a bola dominada Jardel A Caldeense tenta Entrar na defesa do Cruzeiro Para fazer o seu gol de honra 5 a 0 O Cruzeiro está vencendo Os 3 pontos Para o Cruzeiro Já estão garantidos 37 minutos Deste segundo tempo A Caldeense chega lá Pelo lado esquerdo Ou pelo menos Tentava chegar Contra-ataque Puxado ali pelo Elber Abertura lá na direita Começa o jogo Aqui atrás O Everton Anselmo Ramon Está aberto pela esquerda O passe é para ele Felipe Cordeiro Está na cola Do Anselmo Ramon Por isso Recuo para Everton 39 Quase 39 38 Quase 39 minutos E o Cruzeiro Vai trocando passes Para tentar chegar ao sexto gol Para tentar chegar ao sexto gol Igualar a marca de 74 A maior goleada Do Cruzeiro Mais atrás com o Thiago Carvalho O Cruzeiro Mantendo um tabu Mantendo um tabu E de lá para cá E de lá para cá A Caldeense Só não Além de não conseguir vencer o Cruzeiro Também não conseguiu fazer nenhum gol no Cruzeiro Desde 2004 A Caldeense não faz um gol no Cruzeiro Lançamento do Luizinho Mais ali para o Fábio Que vai conseguindo se manter invicto Vai atingindo o objetivo Ficar cinco jogos sem levar gol E o próximo jogo do Cruzeiro Vai ser o clássico com o América Nesse momento o Cruzeiro e América Tem 18 pontos O Cruzeiro está levando vantagem No saldo de gols Os dois têm seis vitórias Mas o Cruzeiro tem 15 de saldo Contra nove do América Por isso o Cruzeiro Está em segundo Montijo Jogada individual Caiu ali Torcedor do Cruzeiro Pediu uma falta O Hábitro entendeu que nada houve Esse clássico Do próximo domingo Vai pegar fogo Cruzeiro e América Os dois com 18 pontos É claro que nós vamos mostrar Esse jogo para você Boa jogada Vai tentar agora O time da Caldeense Para fazer o seu golzinho de honra Será que consegue? O Luizinho está lá pelo lado esquerdo Olha só Chega a marcação Ele tenta começar de novo E faz o passe errado O Marcos tomou E já entregou Para o Anselmo Ramon Lá do outro lado De Cia O Alisson Nossa defesa da Caldeense agora Saiu-se bem Luizinho Jardel Boa jogada do Felipe Cordeiro Vai na jogada individual Felipe Cordeiro Aí exagerou E acabou fazendo uma falta ainda Para cima do Amaral Deixou a sola ali O Felipe Cordeiro Ele que já tem amarelo E livrou-se de uma expulsão Agora nesse lance Veio por cima Elber Cinco para o Cruzeiro Zero para a Caldeense O Ellington Paulista Só ficou procurando a bola E segundo a bitragem Ele tocou com o braço Na bola Por isso Marcou infração O Igor Benevenuto Félix Vai levando Félix Aí chega o Thiago Carvalho Para tomar a frente Toca na bola A bola toca ainda No Félix E é tiro de meta Para o Fábio Cobrar Além do clássico No próximo fim de semana Cruzeiro vai pegar o América No próximo fim de semana E depois vai pegar O Boa Esporte Em Varginha O time da Caldeense No próximo fim de semana Vai enfrentar o América De Teoflotone Que está na zona Do rebaixamento E perdeu ontem Para o Tupi E depois vai enfrentar O Guarani Esse jogo Em Divinópolis E aí uma briga direta Pelo G4 Montijo Lá pelo lado direito O Cruzeiro Está chegando Apesar da derrota Aqui de goleada A Caldeense ainda Com chances De chegar a semifinal Do campeonato mineiro Para isso Os quatro jogos Que restam Vai ter que Somar muitos pontos Se vence As quatro partidas Que restam Por exemplo Pode chegar a semifinal Everton Limpou bem ali A jogada Vitorino 43 minutos Passa ali Para o Montijo E a Caldeense Vai tentar sair Para o contra-ataque Ali com o Félix Perdão Com o Leandrão É grandalhão Também O camisa quatro Da equipe da Caldeense Que recebeu a falta Luizinho conversou Ali um pouquinho Com o Aptro Talvez alguns Torcedores da Caldeense Podem dizer Ah o Aptro Pode ter prejudicado A Caldeense A linha Em determinado Momento do jogo A arbitragem Em algum momento Influenciou De alguma forma No resultado Não O Max foi muito Bem expulso O Cruzeiro Construiu o placar Repito Já jogava melhor Do que a Caldeense Lógico A expulsão do Max Facilitou a goleada Mas muito mérito Do Cruzeiro Transformou o jogo Num jogo fácil Desde o primeiro tempo Segundo Interessado no jogo Não tem o que reclamar E acho que a arbitragem Do Igor Foi muito boa A cobrar A dever Eu diria só Que ele poderia ter sido Um pouco mais rígido Com as reclamações Da Caldeense E aplicado mais cartões amarelos Anselmo Ramon Tenta ali fazer o pivô Vinícius levou melhor Dois minutos Já cresce No Jaime Até 47 Vamos portanto Informou a Luciana E a Caldeense Nesse finalzinho Vai tentar quebrar A invencibilidade Aí do Fábio Que está chegando A expressiva Marca de Cinco jogos Sem sofrer gol E está faltando Menos de dois minutos Para o Fábio Vitória Ele pula para a liderança No jogo com o Galo Olha a jogada ali Do Montijo Tiago chegou E manda essa bola Para frente Amaral Everton O Cruzeiro vai trocando Passes Não consegue igualar A maior goleada Do confronto Foi em 74 6 a 0 Mas Ainda há tempo Montijo Montijo Bateu direto Para o gol E o Gleison pegou Impedindo o gol Do argentino Ele adora fazer isso Vai como Queria cruzar Ah, mas essa bola Tocou no jogador Da Caldense E o jogo terminou Cinco para o Cruzeiro De mão cheia Zero para a Caldense Cruzeiro venceu De goleada Em Poços de Caldas Wellington Paulista Fez o primeiro Vitorino Fez o segundo E o primeiro Gol dele Com a camisa Do Cruzeiro Anselmo Marcou dois O Alisson Também deixou O dele Luciana Machado Vou tentar Falar com todos Os atacantes Que fizeram gol O primeiro Wellington Paulista Que dancinha Foi aquela Dancinha Legal comemoração Então valeu Obrigada Então agora O Alisson Já está aqui Fez o segundo Gol dele No campeonato Você já está em forma Mesmo Alisson Acho que você dá para ver O tanto que eu corro Durante o jogo Acho que corro 12 13 quilômetros Um jogador que me andou Uma lesão Já é muito Fico feliz Voltar a jogar bem Correr Isso é meu forte Graças a Deus Tenho a agradecer Os meus companheiros Que vêm me ajudando muito Durante a semana Os jogos Dando conselhos O Guerreiro Montijo Vitorino As pessoas mais experientes Fica dando conselho Para a gente mais novo Fico feliz Ter essa família Dentro do Cruzeiro Todo mundo parabéns Cada jogo A gente vem jogando Mostrando futebol A nossa equipe Tem que melhorar muito ainda Nossa equipe sabe disso Então Parabéns a todo mundo Tchau